Fala galera, abrindo mais um vídeo do canal e hoje, pô, hoje a emoção correndo a flor da pele. Há 14 anos eu me apresentava no São Paulo, claro que não teve sequência a história, mas foi um respeito adquirido muito grande de ambas as partes. E hoje tá aqui no Legends, né, podendo jogar 1, 10, 5 ou não jogar, não importa, o importante é participar da festa. Então, vestir a camisa de São Paulo mais uma vez, entrar no Morumbi com essas feras que estão aqui, vai ser um dia muito especial e vocês vão acompanhar tudo a partir de agora. Durante quase 6 anos aqui na minha casa, né, uma história bonita, fui tentar campeão do mundo com a seleção quando defendi o São Paulo, então isso tem muita importância pra mim, voltar com outra camisa é função do evento mesmo, mas o carinho, a admiração e respeito pelo clube sempre. Bom, quando se fala em lenda, Falcão, Falcão do futsal, do meio do futebol de campo, a ligação é automática, né, um atleta, um homem, um craque, que dispensa comentários que todo mundo admira, todo mundo que gosta de futebol, que joga futebol, que ganhou títulos, que isso aqui, sempre admirou o Falcão, o futebol do Falcão, a sua arte e acho que São Paulo tem a honra de ter tido a oportunidade de tê-lo por algum tempo aqui e todo mundo tem ótimas lembranças e, principalmente, quando ele está dentro de campo, todo mundo espera algo diferente, algo inevitável, criativo. Então, ele representa a arte de jogar futebol no sentido mais da grande essência, né, que é a arte, a criatividade. Acho que para o Brasil e para São Paulo o clube é uma exibição muito importante e para os jogadores também a ideia de fazer que os ex-jogadores que díram tanto para o clube, que tem uma história tão vinculada ao clube e aos torcedores, fiquem próximos aqui, fiquem próximos no meu clube, através dos eventos, através de essas iniciativas que o que a gente procura mesmo é aproximar nossa história ao torcedor e que essa energia positiva, ganadora de toda essa gente este sempre dentro do Morumbi, né? E a competitividade na hora desse gol, né? Então, acho que sim, acho que o bom deste torneio é que a diferença das peladas do Fituano tem... A diferença do jogo do Fituano tem algo de competitivo, os caras são bem fortes, eles se preparam e a legenda deles utiliza quase de um jeito profissional, então também é um aprendizado para nós que estamos iniciando este produto diferente do clube, né? Minha lição, cara, eu estou me arrepiando todo aqui porque, como eu falei, não só de meus... Porque eu sempre falo e coloco, né? A minha história dentro do clube e perto desses caras é zero, né? Mas ser lembrado, ter esse respeito, poder estar aqui, né? Um clube com tanta história, com tantos atletas, ser um dos escolhidos... Realmente estou bem emocionado, bem arrepiado, realmente. Então, como eu falei, se não jogar, se jogar um minuto, se jogar vinte, a vaidade não é essa, nem tenho planejamento para isso, até me sentiria mal de jogar mais do que a maioria dos atletas aqui que fizeram realmente história no clube, mas estar aqui hoje com certeza está sendo bem emocionante. Então, vivenciar esses momentos, como eu falei, ficar ali no banco, curtir ou jogar um pouquinho, isso não importa, o importante é estar aqui vivenciando esse momento. Aqui, ó, fomos apresentados juntos no mesmo dia. Era meu parceiro de lado no dia a dia do treinamento, me ajudou demais, né, meu mineiro? Aprendemos muito, muito tempo. Depois o homem foi lá e fez o gol do título mundial. Vem cá, vem cá. Esse aqui sabe tudo, eu não sei até que conta ele pode falar. Esse aqui é o ícone de São Paulo, meu respeito por esse cidadão. Deixa eu falar uma coisa, até hoje eu não sei o que o mineiro estava fazendo dentro da área daquele jogo contra o Olimpí, nunca entrou na área. Agora, deixou para a primeira, né, mineirinho? Depois que ele entrou, deu uma frieza de atacar, deu um tabu. Mas saiu de uma marra comemorando? Sai de uma marra? Não, o mineirinho jamais, jamais. Não tem chance, não tem chance, né. A única diferença que tem é que ele já tem esse time, né, ele já tem, eles já jogam, eles já disputam esse campeonato. Eu fiquei sabendo que esse time recebe outros times, eles são pagos mensalmente pelo clube. Tem uma valorização do ícone. É, o ícone do ícone. Que isso, que isso tem pouco no Brasil, né. Infelizmente. São Paulo é um dos pioneiros. É, os pioneiros, né. Então, para a gente é especial. Não é especial, tá jogando com jogadores que a gente viu jogando. Tem um do outro lado que eu joguei no Fluminense, o Deco. Eu encontrei agora o Tindo, que tá no Borussia. O amoroso, né, que a gente jogamos junto. Então, cara, como eu te falei, um prazer a gente deu estar passando num evento como esse. A convivência com ele era fenomenal, né. A gente chegou, abraçou, o grupo da gente era muito bom. Mas, infelizmente, por alguns problemas que ele já contou, né, que ele já enumerou, que a gente teve a oportunidade de presenciar, né. Não posso te falar que não é conversa dele. A gente presenciou algumas coisas. É triste, mas se tu olhar as duas situações hoje, né, e quem, não preciso falar nome, mas se tu olhar as duas situações, hoje eu não falo financeiramente de ídolo, de imagem, de carisma, de pessoa pública, é outro nível. Então, eu tô sabendo aí que o Falcão 12, Falcão 12, aquele que jogou futsal, tem um Falcão que jogou futsal, tá ligado? Ele tá com um canal aí no YouTube. Ele tá me chamando pra gravar já tem um tempo, entendeu? Só que, né, mano, nós é Denilson Show e nós não tá tipo pá, né, mano? De bobeira, nós tem que trabalhar também, igual ele. Só que eu tô devendo. Falcão, deixa eu falar uma parada pra você, irmão. Primeiro que você é referência na vida pessoal e na vida profissional. A gente vai conseguir gravar. A gente vai conseguir fazer uma parada diferente pro seu canal. Eu logo, logo vou lançar o meu. Aí você vem fazer com o meu também. E é tudo nosso. Por quê? Futebol tá faltando, viu, nego? Futebol tá faltando, viu, nego? A canhota venenosa. 2020, vai gravar comigo? 2020 a gente vai gravar. Você vai de férias quando? Só vou, você vai de férias. Aí eu também. Então é tipo assim, a hora que a gente voltar das férias, a gente já marca a gente que quiser. Boa. Então eu vou gravar lá. Fechou. Feito. Um abraço. Esse aqui é diferente, viu, mano? Esse aqui é diferente. Vamos fazer dois times, né? E os dois times vão jogar 25 cada um. Essa é a conclusão que nós chegamos, todo mundo tem que jogar, né? Bom, pelo menos eu já sei que eu vou jogar um pouquinho, né? Então eu já fico feliz de saber que vou participar da festa. E independente de alguém a gente jogue, com certeza a gente vai estar jogando com ídolos, né? Então, tenho certeza que vai ser bacana, né? E como o homem falou, né? Ninguém quer brincar. A brincadeira faz parte, mas o pessoal não doi de fora pra brincar. O pessoal veio pra jogar sério. E vamos ver o que vai dar. O importante é a gente participar e quem sabe deixar um título aqui pro São Paulo esse ano. E aí. E aí. E aí. O que é isso? Bom, gente, eu acho que o homem lá de cima olhou para mim mesmo, né? Eu acho que tudo que ficou marcado na minha carreira foi ter passado pelo São Paulo e não ter feito o gol. E Deus permitiu que 14, quase 15 anos depois, eu estivesse aqui no Morumbi, com a maioria dos jogadores que eu joguei em 2005, e com menos de um minuto em campo, já predestinado, já a bola sobrou e saiu o gol. Criei mais duas oportunidades, tomara que tenham ficado um pouquinho para a final, para contar a emoção. Mais um dia especial na minha vida e vocês aqui junto comigo. É difícil falar que no futebol ele ia ter essa sequência, né? Mas teria que ter muita dedicação, muita dedicação, muito treino, né? Se adaptar, talvez. Eu acho que poderia ter aí uma carreira diferente também, se fosse seguir no futebol. É, eu me recordo, né, que como você bem falou, no dia da minha apresentação, foi a apresentação também do Mineiro e do Falcão. Então, nós três como promessas ainda, né, para o futebol nacional. Um ano de muitas conquistas, muitas vitórias, né? O Falcão, infelizmente, não teve tantas oportunidades no futebol de campo, mas o que ele fez, o que ele representa para o futebol em si, que seja futsal ou futebol de campo, para o esporte em geral, ele é um mito, né? É um ícone e dá para nascer ainda um cara de um potencial e de uma qualidade tão grande. Bom, para quem não sabe, joguei para o Deco em 94, 95, comecei um jogo junto no Corinthians. E agora eu estou tendo o privilégio, independente da importância da competição, de fazer uma final São Paulo e Barcelona. Deco, agora em dia 13, fez 26 anos o título do São Paulo e do Barcelona. E primeiro, que bom ter você aqui e a gente poder estar desfrutando contra hoje, né? A gente jogou contra as vezes, algumas, né? Algumas, salãozinho, algumas vezes contra, mas lá atrás. Eu perdi, eu perdi, eu equilibrado. E jogamos juntos no meio-campo do Corinthians algumas vezes. Aqui eu sempre largava quando eu estava no futebol. Ele fugia. Eu fugia. E agora tem aqui o Deco jogando contra hoje aqui, mas é importante estar junto com ele, dividir esse espaço, onde ele domina. Deco, um abração para a galera do meu canal aqui. Quero mandar um abraço. Aqui é irmão, é ídolo. A gente, nossa idade é uma idade. A verdade. 77. A gente vem acompanhando ele a vida inteira, torcendo com ele. E é legal estar aqui. Aqui é um jogo de festa, para a gente se divertir. Ó, e pega uns lances lá pertinho, lá para registrar e guardar para sempre. Isso aqui é fenômeno. Bom jogo. Valeu. E aí 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 Foi muito importante E aí E aí Fazer meu primeiro gol com a camisa de São Paulo E ter participado foi muito legal. Então ó O canal veio especialmente para gravar o meu primeiro gol com a camisa de São Paulo E vocês são muito importantes para isso, tá? Então ó, dá like, compartilha Fala para a galera seguir Que ó, esse vídeo ficou muito bacana Me emocionei demais no dia de hoje E vocês fazem parte disso Então, passando já para desejar um feliz Natal Um feliz ano novo para todos aí Ainda tem mais vídeo durante o ano Mas 2020 promete muito, ó Beijinho na taça Fui